E aí, pessoal, tudo bem? A agricultura que praticamos hoje surgiu de 7 a 10 mil anos atrás. E quando pensamos em agricultura, nós pensamos em fazendeiros plantando e depois colhendo, ou talvez animais pastando e sendo utilizados para obter carne, leite ou outra coisa. Mas o que eu quero dizer nessa aula é que existia uma agricultura primitiva antes da nossa agricultura atual e tradicional. E ela surgiu há milhares de anos atrás e acreditamos que começou com os primeiros habitantes da Austrália. E pensar nessa agricultura de uma forma mais ampla é pensar em humanos utilizando tecnologia para manipular o ambiente de modo que eles sejam mais adequados para os humanos e mais adequados para as coisas que os humanos querem comer, ou seja, produzir leite ou qualquer outro tipo de coisa. E esse tipo de agricultura é chamada de agricultura de queimada. E você já deve até estar imaginando o que isso significa, né? Consiste em usar o fogo, que é uma forma de tecnologia, ou pode ser considerada uma forma de tecnologia, né? Mas, enfim, o fogo era utilizado para tornar o ambiente mais adequado para a atividade humana. Portanto, os australianos originais, os indígenas australianos, que é o que chamamos de aborígenes australianos. E se você olhar para a palavra aborígenes, origines vem de origem, que significa as primeiras coisas, algo inicial. E o AB vem do latim, que significa do, portanto, do começo, do início, da origem. E com isso, quando estamos falando de aborígenes australianos, estamos dizendo que são os australianos que estavam lá desde o princípio. E se voltarmos cerca de 50 a 60 mil anos, ou seja, antes dos primeiros aborígenes australianos, podemos ver que a Austrália tinha muito mais florestas. Claro, essas fotos são atuais. Mas o que esse povo fazia era queimar as florestas e limpar boa parte delas, ou seja, limpava boa parte do manto aqui embaixo, ou seja, essa parte aqui, né? E isso facilitava o desenvolvimento das regiões para o pasto. Mas por que eles queriam fazer campos? Deixa eu desenhar um ciclo aqui do que eles faziam. Primeiro, eles faziam as queimadas controladas, ou seja, fogo controlado. E esse fogo ajudava ao surgimento de campos. E uma vez que você tem os campos, o ambiente se torna mais adequado para os animais, que os humanos usavam para viver. Agora, eles podiam caçar, comer a carne dos animais, e comiam animais, por exemplo, como os cangurus. E isso sustentava os humanos que, obviamente, iniciavam as queimadas. Veja nas imagens. As florestas estavam assim, os humanos faziam queimadas controladas, e eles eram bem científicos em relação à forma de fazer essas queimadas. Por exemplo, eles não faziam queimadas no final do verão quando tudo está quente e pronto para queimar. Ou seja, era mais difícil controlar o fogo. Eles geralmente faziam isso em estações que sabiam haver uma certa umidade no ar. Por isso, eles conseguiam controlar as queimadas. E claro, os campos não eram somente adequados para cangurus, mas para outros tipos de coisas que os humanos conseguiam comer. Eles previam grandes queimadas, e hoje em dia você vê alguns guardas florestais fazendo esse tipo de coisa. E temos razões o suficiente para acreditar que os australianos originais faziam isso em um nível mais elaborado e aprimorado que os dias atuais. Por isso, podemos dizer que essas queimadas controladas impediam as queimadas incontroláveis. Por quê? Se você não tiver fogo controlado, a terra se acumula ano após ano, e com isso vai se criando resíduos. E quando um fogo natural acontece, algo que vai ter menor probabilidade de acontecer durante o inverno, quando o ar está frio, quando há umidade, quando os resíduos estão secos, o fogo se torna incontrolável, ou seja, queimadas controladas impediam o processo que levaria a queimadas incontroláveis. E um subproduto dessa queimada controlada é a grande quantidade de campos hoje na Austrália. E isso deve estar lá bem antes dos colonizadores europeus chegarem lá no final do século XVIII. E quando chegaram no porto de Sidney, ficaram muito surpresos. Eu até imagino, olha, veja quantos campos aqui, parece um parque. Eles ficaram muito maravilhados. Mas isso foi depois de expulsarem os habitantes originais e deixarem suas ovelhas pastando nos campos. A grande surpresa foi que as florestas simplesmente começaram a crescer novamente. E isso graças aos aborígenes australianos que controlavam o crescimento da floresta. E lembrando, eles faziam isso para ter um ambiente habitável para animais como canguru. E nós acreditamos também que essas queimadas foram responsáveis pelo desaparecimento de animais da megafauna. Animais bem grandes que habitavam na Austrália por milhões de anos. E isso até os humanos aparecerem. E esse é um deles. É o que chamamos de Diprotodon optatum. Também é conhecido como vombates gigante. Existem fósseis desse animal de aproximadamente 40 a 50 mil anos atrás. Mas eles sumiram com o aparecimento dos humanos. E existem muitas formas de pensar como eles sumiram. Talvez eles eram muito dependentes do habitat. Ou seja, do habitat florestal. O que significa que esse ambiente era mais favorável para eles do que esses campos. Ou as folhas que eles comiam se encontravam mais lá no alto. Ou talvez sem florestas, eles se tornaram presos mais fáceis para caçadores humanos. Mas basicamente, com a chegada dos humanos ao continente australiano, esse animal começou a desaparecer. E esse não é o único caso. Tem muitas espécies que sumiram. Mas enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!